A gente começa o Bom Dia com um flagrante de imprudência no trânsito em Barretos. Um homem que estava empinando uma moto no meio da rua em alta velocidade provocou um acidente. Essas imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. Um homem de macacão e capacete conversa com um rapaz que está dentro desse carro parado no meio da rua quando percebe o motociclista chegando. Ele só tem um tempo de ir para a calçada quando acontece a batida. O piloto voa e cai sentado. Veja por outro ângulo. O acidente foi no bairro Santa Helena. Por sorte, ninguém ficou ferido.